Mais um problema lá no Riachão 2, você acompanhou com a gente semana passada, né, que a bomba que abastece a caixa d'água, que serve pra beneficiar com água 37 famílias lá no Riachão 2, essa bomba também queimou. E nós fomos lá conversar com a população, né, a população chamou, a gente foi lá, conversamos e você acompanhou no programa passado que, surpreendentemente, o secretário Gerson Souza, ele chegou no momento da entrevista com a população e já trouxe a bomba nova pra estar lá e colocar no poço lá. Pois bem, recebemos a reclamação hoje da população do Riachão 2 de que a bomba foi levada de volta, inclusive a bomba antiga foi junto e até hoje não voltaram pra estar lá a bomba lá. O que é que aconteceu? Entraram em contato com o secretário Gerson Souza e você vai acompanhar aí no áudio que o Gerson falou para as pessoas lá do Riachão 2. Acompanha comigo aí, coloca na tela, Rui, por favor. Boa tarde. Sobre o que eu te falei agora há pouco, a questão da água aí, a gente mandou fazer a vazão do poço e a limpeza e vazão. Aí deu mais de 3 mil litros, então o ideal é ter uma bomba maior, que ela vai mandar com mais potência e não queima fácil. Se eu botar aquela bomba que ela veio entregar a vocês, aí ela vai queimar rápido e ela manda menos água. Então eu pedi outra bomba maior e tá pra chegar amanhã. O cara me garantiu que ela tá em Recife no pedido que ele fez. E amanhã já tá a transportadora vindo para o local que a gente compra, que saia a entrega. Sexta-feira, na hora que chegar, a gente vai pegá-la sexta de manhã. Na sexta de tarde a gente já instala ela aí. Pode avisar a comunidade aí, viu? Foi até melhor que a gente fez essa vazão e a gente pode ter a profundidade do poço para ter comprado uma bomba mais potente. Como a gente comprou uma bomba maior, entendeu? Aí a gente vai botar ela aí, se chegar amanhã, na tarde, bota. Se não, na sexta-feira, de certeza, viu? Pode estar tranquilo que isso aí já tá a caminho, a bomba. Uma bomba bem melhor e maior, a potência dela. Muito bem, tá aí, minha gente, a resposta do secretário Gerson Souza com relação e a explicação de porquê ele levou a bomba de volta. Ele mandou o pessoal fazer a vazão do poço, a limpeza, e constatou que o poço tem mais de 3 mil litros d'água. E aí precisa-se de uma bomba melhor. Tem razão, secretário. Vamos aguardar, Gerson, até a sexta-feira. A gente fica torcendo para que lhe entregue mesmo a bomba, né? Porque você disse que a bomba tá chegando em Recife. E a gente fica torcendo para que chegue o mais rápido possível, Gerson. E que você possa fazer a instalação lá dessa bomba também.